Não vou mais ficar Nessa paixão Vou pra casa de mamãe Que sempre me quis bem Não vou mais chorar Nessa estação Maldizendo os dias Até você chegar No dia de São Nunca Às três da tarde Numa espaçonave Numa espaçonave de Plutão Você bem parece um ser Extraterrestre Mas o amor é mesmo cego Cristão Você bem parece um ser Extraterrestre Mas o amor é mesmo cego Não vou mais ouvir Nossa canção Vou quebrar essa vitrola E os discos que eu te dei Não vou mais ferir Meu coração Com essa fantasia De que você vai voltar No dia de São Nunca Às três da tarde Numa espaçonave Numa espaçonave de Plutão Você bem parece um ser Extraterrestre Mas o amor é mesmo cego Cristão Você bem parece um ser Extraterrestre Mas o amor é mesmo cego Não vou mais ouvir Nossa canção Vou quebrar essa vitrola E os discos que eu te dei Não vou mais ferir Meu coração Com essa fantasia De que você vai voltar No dia de São Nunca Às três da tarde Numa espaçonave Numa espaçonave de Plutão Você bem parece um ser Extraterrestre Mas o amor é mesmo cego Cristão Você bem parece um ser Extraterrestre Mas o amor é mesmo cego Você bem parece um ser Extraterrestre Mas o amor é mesmo cego Cristão Você bem parece um ser Extraterrestre Mas o amor é mesmo cego E o amor é mesmo cego E o amor é mesmo cego Que depois é um ser Extraterre Ou você bem parece um ser Obrigado.